E Marechal e Frit, boa tarde. Então na ultima vez que a gente jogou aqui, mano, eles precisam muito dar um jeito de filtrar isso aqui. Aparece muita coisa no mapa, eu preciso ver as minhas propostas até onde tá meu mouse. É muito ruim isso, tem como filtrar isso que a gente descobriu? Que propriedade aqui é esse? Não. Nossa, eu preciso muito achar um jeito de filtrar isso, cara. Acho muita coisa, eu queria ver só as fendas, não sei onde tá meu exército, eu vejo clicando nisso. Então, a gente acabou de voltar da terceira fenda, na real, né? E ainda tem 10 turnos de fenda aberta. Cadicorne é muito rápido de fazer. Só que... Até que não tem ninguém no reino de Slanesh, porém já pegaram a alma de Slanesh, então pode ser que não dê tempo. Mas podemos tentar, tem uma fenda aqui, ó. Nossa, o que ele tá dando atenção aqui, velho? A corrupção de Nervo tá alta. Também temos esse lado aqui. Dá pra você vir até aqui sem tomar atenção. Ainda tô com a espada de Khorne lá, né velho? A lança de chaga, deixa eu me livrar disso, cara. Na moralzinha mesmo. Churritos, obrigado pelo followers, bem-vindo. Marechal, antes tava acampado recrutando, né? Pra tentar ajudar aqui na situação de ogros. Stylion, obrigado pelo followers, bem-vindo. E o Ifrit estava ainda aqui pra bater no passaralho, né? Porque a gente foi lá ver se tinha fenda, acabou que não tinha nada. Então voltemos pra nossa região aqui. Boa tarde. Acabei uma campanha com o Tizente hoje, foi bom demais. Então você ficar daí também. Venha para o lado dragão da força. Lúbu, eu acho que vou mandar você junto, que aí você atacar aquela Fortaleza Vermelha ali devasta. Porque vai que ajuda a gente a ficar com menos exércitos atacando, né? Então avança aí junto. Pode colocar mais uns camponeses. A manutenção tá 5 mil mais barato porque o exército do Daoming tá dentro da cidade ali que fica mais barato as coisas. Ahn... Nossa, esse rio aqui, velho. O rio ficou roxo, velho, com a cor do Tizente. É, gente, melhor não beber água nessa região mais não, velho. Eu posso seguir, velho. Parou de beber água todo mundo, velho. Todo mundo vai morrer de desidratação, mas... Beber água roxa pode não dar um sinal muito bom. Não sou nenhum especialista, mas pode ser que não dê. A gente está em harmonia no momento, né? Não gostaria de estragar isso, então acho que vou colocar isso aqui de proteção, caso eu precise voltar aqui pra... Arrumar? A cidadezinha ficou bonitinha aí, level 5, né? Eles estão mudando a aparência dessa área, tipo, vai pro level 5. Tecnologia. Vamos seguir aqui no meio. Para não afetar a harmonia. Caravana, tinha alguma ativa? Tem uma ativa, do Jack Chan. Ok. Só pra eu saber, se eu esqueci alguma coisa... Aqui na diplomacia, deixa eu ver o que eu posso fazer. Acessa as tropas, cara que cadê. Tenta fazer amizades ainda, velho, porque... Tem a conquista pra fazer de pegar 10 alianças militares. Vai ser difícil mais uma hora, velho. Opa! Aliás, ao céu, querem fazer confederação comigo. Pois não, pois não, pois não. E lá se vai a harmonia pro caralho agora. Cidade Celestial protegida, ganha uma conquista aí. Calma, respira. Cidade Celestial protegida, ganha uma conquista aí. Calma aí. Nossa, tem que minha renda nem abalou. Só a harmonia que abalou pra caralho. Nossa! Meu amigo, o negócio foi pra mais 15. Pra Inge. Acho que esse shield tem e eu não posso mandar embora, pelo visto. O que mais tem exército? Você... Eles precisam de assessor. Não, eu posso mandar vocês embora. Só por causa do... Por que que eu vou precisar dos heróis pra fechar as fenta? Deixa os heróis... Mais uns caras aqui embora. O que mais? Deixa eu ver. Acho que de exército é só isso que ele tinha. Três heróis novos aqui. Ah, não. Tem esse cara aqui ainda. Agora é arrumar as províncias dele aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Estrada Imperial. Legal. Tem duas construções de Yang aqui e duas construções de Yin. Ok. Até aí tá harmonizado. Aqui tem duas de Yang. Não dá. Tem que ser duas de... Uma de cada, no caso. Nossa, mas o Yang tá seis, parceiro. Meu amigo. Nossa, eu tô tomando menos seis de desarmonia e tô tomando menos oito por causa da confederação topzera da mecânica. Maravilha. Tira esse daqui. Tira esse daqui. Tira esse. Tira esse daqui que nem faz sentido construir. Só vai até level três. Tira esse daqui também. Aí aqui vai descer pra cinco, quatro, três, dois... Daria pra tirar esse aqui talvez. Deixa eu ver a outra província. A outra é essa daqui. Tira esse daqui e deixa de renda. Com isso ela vai harmonizar tudo, na teoria. E quem é... Não vi que tinha esse consagrado aqui. Aí temos um problema, hein. Mas essa Vila da Lua aqui eu vou ter que tirar alguma coisa, porque senão vai dar... Vai dar ruim, velho. Pode tirar esse aqui de crescimento. Você vê que você tem que aumentar a renda geral das coisas, velho. Então tira esse daqui de controle. Você pode deixar. Tira o balão. Aí aqui atrás deixa uma construção de... De Yang. Vou precisar. Quando você confidera é foda de harmonizar, velho. Eu acho que tá harmonizado agora, velho. Sinceramente, talvez seja harmonizado. Se a conta estiver certa aqui, provavelmente não está. Eu vou fechar essa fenda aqui, porque eu vou usar outra da Lenda Mural. Só para evitar de vir mais exércitos. Coordenação de guerra. Escolher alvo. Levemente travando. Ajuda aqui, amigo. Agora que você não tem que se preocupar mais com guerra aí. Fica à vontade de me ajudar. É que tem um marco, inclusive, né? É só um marco que tem aqui? Tem três marcos. Corte Celestial. Tira essa aqui dos cavalos, então. Deixa eu ler os outros dois aqui que construiu. Jardins paradisíacos. Os jardins da Imperatriz Lunar são de uma beleza natural fascinante, que alguns dizem ser ainda mais majestosa do que o próprio coração de Avelorn. É o louco. Templo das duas luas. Apenas os que possuem sangue dracônico podem adentrar a câmara interior, pois as igrejas maiores. Algumas lendas falam até sobre a verdadeira origem de Yin e Yang. Então, tá certo, né? Acho que aqui dá tempo de construir a parada. Vila da lua, nem Guarnes não tem. Mas pretendo mudar esse aqui que termina de construir aquele negócio ali. Põe esse daqui para tirar a corrupção. Esse aqui também. Porque essas terras estão de velas bem cumpridas. Para o Papai Nergo. Apenas eles não teriam colocado as imagens crescendo e colocaram todos iguais. Pois é. Isso aí não tem desde nunca, velho. Sempre foi por módulo. Não, a máquina não tem mecânica de carne, não tem mecânica de Yin e Yang. É foda, velho. É foda, velho. Acho que é isso, velho. Vamo ver... Tem Marquexin? E nem... Acho que era só na capital que tinha. Acho que era só na capital que tinha. Eu até fiquei empolgado quando eu vi a mecânica lá dizendo da floresta deles poder ficar teleportando para as árvores. Poder ficar defendendo as florestas do mundo aí, mas eles não teleportam nunca. Não, velho. Tortura sutil. Como é que é uma tortura sutil, velho? O nome da facção Zlanesh. Tome. Vamo da área, meus ogrinhos camponeses. Eu também duvido que eles vão começar a teleportar no 3. Tome. Grande Vômitos. Excelente nome para um senhor de nervo. formato... Por favor. As vições são pequenas. Um senhor em frente ao Zenyung. Um senhor de negocio. Um senhor degefressão. Um senhor de zombar. Um senhor de nervo. Um senhor de graduação, meu senhor de fogo. Um senhor de AWAR. Você não vai se beneficiar. Um senhor de noção humanidade. Onde que tem marco que falaram que eu não ouvi? Aqui tem recurso, inclusive. Escavação de ouro. O ouro é compensado por várias das raças. Há pequenas minas por todos os velhos monstros que são proprietários. Sempre almejam tirar sorte grande. Xing. Xing, xing, xing. Xing Po. Xing Po, de fato, tem um marco level 3. Grande observatório. É, não é muito bom, mas vamos fazer. Aí tira esse daqui. E aí faz o lugar desse negócio aí. Aí vai ficar em harmonia. Dá pra fazer esse daqui também. Eu fiz uma in, né? Tem que fazer outra in. E agora, de preferência, uma que dê dinheiro. Pode ser essa. Aí vai estabilizar a parada. Eu acho. A gente consegue entrar na fenda ali? Acho que não, porque tem um cara no caminho. Ah, é complicado, mas é bem legal, cara, a harmonia. Vamos ver, tem nove turnos ainda. Vamos aproximar ali. Mas eu acho que eles podiam ter algumas construções da outra cadeia ali, de economia, né? Eu não lembro o nome da cadeia qualquer. Civil, da cadeia civil de construções que não afetasse a harmonia, porque todas as províncias têm que fazer isso. Quando confedera é literalmente um caos. O Marechal está pronto. O Marechal está pronto. Os alunos estão de boa aqui. Está menos sete a ordem pública. Mas eles vão sobreviver, velho. Café, Nisle. Vamos destruir esse acampamento aqui dos ogros. Balão sempre demorando no pós-batalho. Bem-vindo, homem. Eles têm uma utilidade de sal. Para ser bem sincero, não ajuda muito, não. Vim até aqui. Tem o cristalo aqui. Vamos emboscá-lo até, velho. Tentar pegar ele de surpresa, maldôfogre. Porque eu acho que ele está vindo tentar pegar as aulas dos anões aqui embaixo. Nunca me incomodou esse negócio de não jogar 60 FPS. Até o que eu comecei a fazer live. Aí começou a me incomodar. Pô, a minha atração está uma merda, não sei o que. Os heróis estão estrategicamente posicionados em lugares que pode ser que apareça a fenda. Aqui a gente viu que já aparece uma, então é bom ficar no esquema aqui. O astroman solte o Celestial Corpo. Você pode ficar mais ou menos aqui, que aparecem uma aqui. Esse aqui também pode cair de boinha. É difícil fazer um exército de 20 heróis nessa campanha... ...da... ...dos reinos do caos aqui, né? Porque você tem que usar os heróis para fechar a fenda. E é muito útil os heróis para fechar a fenda. Tá, porque a gente não está em harmonia? Tá, 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 tá. É passar e ver se... ...se está tudo certo. Vamos ver. Na teoria, vai ficar equilibrado. Na minha matemática muito doida aqui, que só eu entendi o que eu fiz. A emboscada falhou ali, é F. É, vamos ver, né? Mas todas essas campanhas aqui, enquanto não tiver o modo lá sandbox, né? Que é uma combinada. É difícil você gastar 20 heróis para fazer exército. É muita fenda, velho, quando você se expande. Ainda mais no final do jogo, que não... ...para de abrir fenda, velho. Tá, agora que ele saiu de perto, vamos ver se conseguir entrar na fenda e ir para o reino dos Slanesh. Aí eu vou ter feito duas almas em um... ...em uma única fenda, né? Mas só dá para fazer isso se for de Khorne e qualquer outra, porque Khorne é a mais rápida de fazer. ... ... Opa! Ah, que susto, eu achei que tinha um exército aqui atrás. Mas é só um herói, tá tranquilo. O atalho! Não, vou manter a rota. Então o reino do senhor da peste, estirando destruída... Equilibrada aí, ó... Matemática muito louca e deu certo, amigo. Nunca duvidei. Ah, aparentemente eu consigo entrar, velho. Eu vou entrar no Reino dos Slanesh. Salvar... Fenda... ... Adeus. Aí é foda. Você já reivindicou uma alma Só será possível voltar aos reinos do caos Por novas fendas se abrirem com o rugido de urso Aí eu te pergunto, amigo Aí eu te pergunto Faz sentido? Nenhum Nenhum sentido Se eu tenho que esperar a fenda abrir E eu tô literalmente olhando pra uma fenda O que me impede é de passar nela e ir pro outro reino É triste, cara É só pra tentar te segurar, véi Só isso Vai ter a cabeça da fenda pra você teleportar Você vai teleportar pra outra fenda em qualquer bar do mapa Basicamente E até que não seria dos mares o pior fazer isso, não Olha, olha, Kairos Veja só o que pode acontecer com você agora Que coisa, não? Seria uma pena se eu vim atacasse seu aviário Parece que o teleportador foi teleportado Tem que ter ordem Deixa eu puxar essa fenda de Nurgle primeiro aqui Que vai dar bosta Ganhe o império Deixe o império semelhante Até que morreu O que vai acontecer? Ela tem que dar um tempo com o balão aí Que após o batalha do balão tem demorado E a fenda Quero sei porque Que eu não sei porque Coisas para a grande corda Eles não podemkapar Eles não podem lidar Nós somos ordens. Eles são ravens. É a nós que planejamos. Escolhidos por traições. Deixe nada cair lentamente. Onde está a boca de fogo que faz parte da província deles de cara que azorna ali. Você pode colocar para buffar. Deixa eu ver como está seu exército. Os projéteis e os canhões eu já bufei. Então é uma infantaria. É o jeito. Os exércitos cataianos já foram testados diversas vezes e suas habilidades já foram demonstradas em uma tumultuada arena sanguinolenta. De guerra praticamente constante. De fato. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Como minha espécie Os camponeses não perdoam não Autoridade natural Vamos buffar os camponeses inclusive Os camponeses também é a gente, exatamente Nem a Bretônia não O que eu posso fazer aqui para aumentar minha Minha renda Ou qualquer outra coisa Pode melhorar essa daqui Dá para melhorar minha cidade Colocar a muralha Ahn Coloca um desse kit de proteção Para ajudar a segurar a corrupção E aqui vamos fazer uma marca do grande observatório Os desfiladeiros das montanhas celestiais Dentro da cidade dos astromantes Ficam grande observatório Uma grande maravilha Uma grande maravilha do mundo oriental Vai desbloquear o recrutamento do herói astromante Aumenta a capacidade deles em 3 E o nível recrutado E o nível recrutado mais 7 Pode gastar aqui nesses coisas aqui Para aumentar a renda Blá 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 Ok Muralha aqui Muralha aqui no monge do bandido Embora que é a terra dos ogros Não vai dar muralha É quando estiver fora das terras dos ogros Mas assim eu vou com um voto pequeno então Guarnição ajuda bastante Alchemista de Shang-Yang Alchemista de Shang-Yang Descípulo de Iron Dragon Descípulo de Iron Dragon Nossa como eu queria estar nos reinos Sabe? Dos deuses Seria uma pena se o jogo me prendesse Até a próxima fenda Uma pena assim Realmente A fenda acabou bateria ali Tem que ligar na tomada Para funcionar de novo Mano fica ai a questão Tem uma região do mapa ali Que é cola Opa Que é colado na região de Islanesh Dos círculos Se eu ficar colado naquela região de Islanesh E usar o subterrâneo Eu consigo pular para o outro lado? Será? Ou a distância é muito longe? Será que não? Eu consigo pular até a água Se bem que a distância é bem longe Ele passou ali agora Acho que realmente não dá Não se desgraça Por pregunte Por sua vida O que você quer amigo? A cor comercial Mais um ouro quer ser amiguinho? Esse aqui é gente boa Gostei de você amigo Vou te ajudar sim Ok Só vamos Agora esses filhos da montanha Eles só tão vivos Que eles tem uma cidade no meio de Katai E aqui ninguém vai chegar Mas o importante é que eles estão vivos Passaralhas não conseguiu destruir eles Peter Leisberg Decreto aos camponeses, o povo não pode morder a mão que lhes dá de comer, no caso, a pata do dragão de Jade. Controle de mais dois em províncias próprias onde houver exército. Bom. Coloca isso aqui agora para aumentar a renda de portos, embora não tenha porto nenhum, que é até bem estranho para pensar agora. Tem tanta água aqui em volta e eu não tenho porto em lugar nenhum. Realmente estranho. Ó, aqui a gente pode... Eita, mano, onde você tá? Que? Oi? Eu nem cliquei aqui, amigo. Nossa, eu atravessei a fenda e por algum motivo ele marcou um movimento na fenda que eu teleportei, velho. Oxi. Seria uma pena se eu atacasse o aviário do passaranho. Uma pena, assim, realmente. Ele tem guerreiros do caos, velho, que porra. Ah, não. Ah, não. O cara tem guerreiros do caos. Os do Archeon. Mas não tem os guerreiros do caos de infantaria de Tzitzit. Ah, não, velho. É muita preguiça, na moral, velho. Fico puto com um negócio desse, velho. Como assim? Mano, era só botar a skin dos caras, velho. Ou só pinta de azul, igual fizeram com a cria do caos, cara. Na moralzinha, velho. Eu poderia esperar a culpa que eu construí uma torre de cerco, pra gente chegar lá mais de boinha. Vou só resolver, também não vai morrer ninguém aqui. Eu tô tomando atrição aqui? Tô, né? É, aí complicaria. Aí dá pra tirar uma da 29 mil aqui. Deixa eu chamar minhas amiguinhas aqui. Escolher alvo. O aviário, chega aí, mano. Marechal. Poderíamos pegar essa boca de fogo, né, como eu disse, pra passar pros nossos amiguinhos anões. Só não vou sair daqui agora, porque, né, atrição. Ifrit subiu de level, pega imortalidade, pega o level 20. Aqui também seria bom pegar essa região aqui do pico, pra passar pros anões. Atentava com ele já, só que foi devastada. Power no sangue. Uma ofensa à minha sangue. Sim. Ah, vamos ouvir o que você tem a dizer. Nós ouviremos isso antes da ordem. Eu não vou nem pedir dinheiro, cara, pra ser bem sério. Sim. Eu já tinha te passado dessa cidade aqui, já tinha cobrado. Então eu vou ser legalzinho, eu não vou fazer isso não. Com o aliado a gente vai repor mais. O outro, quando eu conseguir sair, acampar ali, eu passo a cidade pra eles. O LUBU. Vamos lá, devastar mais uma cidade do caos. É que a gente vai ter que cercar por um turno, pelo menos. Pra ter como chegar na muralha de boa. Tá tranquilo. Você fica quietinho aí, os camponeses. Estrada Imperial. Opa, tem tompeiro aqui. Faça tompeiro. Aqui pode melhorar esse. Emitar a renda das construções. Aqui não tem muito por que melhorar esse canhão, então não farei isso. Aqui também não vai fazer nada. Então eu só guardo esse dinheiro aí, porque eu não vou utilizar pra nada no momento. Pontos de habilidade de quem? Pontos de habilidade. Cadê, cadê, cadê? Alguns dos heróis que estão só... Passeando pra lá e pra cá. Tem que botar o áudio do você é um fracassado. Era do Dragon Ball isso aí, né? Eu até esqueci de onde que era. O que o Goku fala pro Nappa, eu acho. Ou é quando o Ginyu assume o corpo do Goku, eu nem lembro. O que o Goku fala pro Nappa, eu acho que é um fracassado. O que é que ele correu do exército do Tzint, velho? Wipe? Que patético, meu Deus do céu. Que patético, velho. O cara perdeu nem pra facção rival, perdeu pra um exército, foda-se o Tzint lá dentro. Meu Deus, patético totalmente. Extremamente patético, sem nem brincadeira. Que facção de fracassada. Mas se fosse o Belacore liderando a facção, eu duvido que ele não matava todo mundo aí sozinho. Eu estou aberto a assistirem os seus irmãos. Mesmo que eles não obstruçam a minha vida. Meu Deus, Yuri. Passou vergonha em rede nacional agora. Nação comerciante. Ganhei uma conquista aqui, velho. Nem sei o que é. Deve ser fazer comércio com 10 ou mais. Vamos platinar o Warhammer 3, vambora. Não tá difícil de platinar não, mas muita conquista você pega só jogando mesmo. Como ganhar a corrida depois que perder de duas almas? Cara, não ganho. Se quiser vir do técnico aberto, vamos lá dar uma aí pra eles. E aqui eu estou jogando Warhammer, faça a pergunta. Eu não sei. Eu estou jogando de Katai, que será Katai, até acabar a campanha de Katai. Quando acabar a campanha de Katai, aí eu vou pensar, vamos jogar outra campanha. Que agora, vamos pensar nisso. Eu não estou jogando uma campanha pensando nas 10 campanhas seguintes que eu vou jogar, velho. Eu estou pensando na campanha que eu estou jogando. Pelo amor de Deus, velho. Como pôr eu afobado, velho. Os dragões me escolheram! Enfim. Beleza, estou putinho assim, mano. Estou putinho assim. Péssimo dia pra encher meu saco, mano. Ai, se fuder, né, velho? E aí, Zoom, boa noite. Beleza? Calma aí, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou deixar guardar Jade aqui, que eles são quem tem que é a melhor linha de frente. E aí, os camponeses que aqui atrás podem dar um apoio. Guarda com o Celestial, fica aqui. 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 Terracotas aqui, vou deixar eles lutando junto. Porque separar e ficar muito difícil eles segurar a bronca de um exército inteiro. E aí, eu vou deixar os dois tirando mesmo, pra começar bem, velho. Só tem esses dois rindos lá do exército e o ror azul da guarda-salva. Cara, talvez, talvez, dá pra tentar fazer aqui depois. Tô usando mais que eu proteger um flamingo também. Não se acolhe! Abre os dragões! Abre em ordem de regra! Spears! Zeeklin cumpre seus pães! Isso será feito! O que é esse dragão? Posso deixar comigo, vou pegar esse cavalari da esquerda Pior que nem dá tempo de bater nas vantarias aqui Eu vou gastar para invocar esse carinha aqui para bater no supermodo Já que eu não consigo bater nenhum Até recargar o canhão eles recuperam um pouco da barreira Eles dão um dano mágico, então vai fechar um pouco para os detalhes, mas tá tudo certo Defenda o Reino! Que dia! Celestial Fúria! Marchando como um, eu estou preparado Camelby! Defendentes do Café! Defendentes do Café! Defenda o Reino! Jade Lanson! Restore o ordem! Eles vão pertencer! Estão e ferram! O que é isso? Defenda o Reino! Meu Deus! Ainda tem um grudgar no Café! Vem um grudgar no Chagoff aqui Celestial Fúria! Hum... Trazhar harmonia! Nunca conquistou o Reino! O Reino! Vem um dos jogos! Vamos jogar um dos canhã! Sim! Defendentes do Café! Nosos ancestreos declaram! Hustar como um! Jade Latter! A Cripo está assistindo! Qualquer coisa para a Cathay! A Cripo! A Cripo! A Cripo! Qualquer coisa para a Cathay! A Cripo de Senyang! Para a Cripo! Marcha em ordem dos rancos! Estoura e ferro! Básico chegando para Funkiar eles! Volta para o Boe que ainda está querendo lutar aqui Consegui pegar os horrores azuis dele, show de bola Agora vem para cá vocês Não sei o que está fazendo o Lobu explodir toda hora aqui Ah, aqui é o Cristal de Kuhn lá. Do nada ele tá lutando e começa a explodir. Como o Lubu faria, né? Trabalhando harmonia para o Imperador! Eu vou aclamá-lo! Defendentes de Andes! Grande cano! O que é necessário! Tem que ter ordem! Restore ordem! Para o Mundo, Dragão! Como que o cara consegue escapar de 2 lanceiros? Se fosse nada! No comando! A glória esclarece! Eu sou ascendente! Beleza! Vem pra cá agora! A personificação da lei! Shenyang nos envolve! Ordem e balance! O grande canadão! Não se preocupe, Saka! Morrendo como um! Shenyang nos envolve! Spears! Os dragões escolheram-me! Para o Imperador! Ordem e balance! Derreta, demônio! Se procurando vantagem! Nós devemos sobreviver! Os dragões escolheram o Cateus! Harmonia! Jade Lantis! Tenho um fio! O rei do 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 rei! Encontre! Como um! Pensar em harmonia! Cavalier! Sim! Atenção em formação! Atenção em formação! Dragonguard! Pensar em harmonia! Atenção em formação! Uma posição advantageous! Registrar! Reposicionar! Atenção em sentença! O Will dos Dragões! Reposicionar! Começou a fechar o sanduíche aqui e ajudou muito pra ele Marchando como uma! Pedidos! Atenção em formação! Atenção em formação! Atenção em formação! Atenção em formação! Subordinado só aos dragões! Atenção em formação! Atenção em formação! Atenção em formação! Atenção em formação! O Yin e o Yang! Atenção em formação! Atenção em formação! Atenção em formação! Defesa a regra! Ordem! Balance! Atenção em formação! Atenção em formação! Eu estou preparado! Nossa! Voou 3, maluco Enfrentem Lobo se tiverem coragem, amigos Ele é protegido pelos deuses Veja a fúria dele que explode no seu coração Explode aí Lobo, vai só pra ficar bonito Exploda Lobo, exploda Estou bem Agora é a nossa vida A gente quer explodir Ei, canhão, por que você parou de jogar? Tira aqui, tira aqui, velho Shang Yang é um peito E nós temos café Ordem e equilíbrio Zeng Yang nos envolve Eita Parece ter combinado a animação, no momento A melhor unidade do 3, mano Sinto muito Comandante das cidades Canons Acha mais foda que os construtos do rei da turma Embora gostem bastante deles também A vitória é nossa, amigos A vitória é nossa Onde deve haver ordem Tema Lubu O derrotador das caos Além da muralha Que reside Cadê meu canhão? Oh, dá uma forcinha aqui, velho Caralho, eu te passo na orelha daqui ao próximo Não há ordem Nunca consiga Quanto são as crianças do caos aqui desistindo da vida Porque está um pouco difícil Por que está parecendo que você está lutando? Não tem ninguém lutando aí Reposicionando! Muita informação! A personificação da lei Estou tentando! Estou tentando! Estou procurando vantagem A questão aqui que não é nem que o imperador mandou os camponeses para lutar Os camponeses ouviam a história do Lubu Que estava ainda além da muralha enfrentar as forças do caos Mano, vamos lá também Se o nosso herói Lubu está indo para lá Por que não vamos juntos? O Deacon acho que ele está cuidando de alguma caravana Faz um bom tempo já Tchau 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 Tchau